Olá, seja muito bem-vindo ao canal Dieta de Cão. E hoje eu trago um guia prático e rápido sobre vermes em cães. Se você desconfia que o seu cachorro esteja com vermes, esse conteúdo vai te ajudar muito. Os temas abordados aqui vão ser sintomas, como identificar se o cachorro está com vermes, quais os tipos mais comuns de vermes que podem infectar o nosso cachorrinho e inclusive podem também nos infectar, a nós e a nossa família. E como eles se infectam e também soluções caseiras, tratamentos naturais que você pode fazer aí na sua casa que vão ajudar a prevenir e a tratar naturalmente os vermes. Então, como saber quando o meu cachorro está com vermes? Os sintomas mais comuns é a presença de vermes ou de ovos visíveis nas fezes. Essa é a maneira mais comum de você identificar. No entanto, nem todos os tipos de vermes são visíveis a olho nu. Se o seu cachorro estiver também com esse tipo de verme que é visível, você também vai conseguir ver os ovinhos ou os vermes no próprio vômito do seu cachorro também. Agora vem a lista de sintomas que você precisa realmente de confirmação, né? Porque não é visível a olho nu muitas vezes. Quando o cachorro coça ou esfrega a parte traseira no chão ou contra os móveis, se não tiver ovos de vermes ao redor do ânus, né? Você não vai ter certeza se o seu cachorro está com vermes ou não. E também estômago, a barriga inchada, também é outro sintoma comum de vermes, muitas vezes visto em filhotes que contraem vermes de sua mãe. E a fraqueza, aumento de apetite, fome constante e perda de peso. Também podem ser sintomas de outras doenças, por isso que você precisa de fato levar o veterinário se você estiver desconfiado que seu cachorro está com vermes. Um sinal também que vai te dar uma probabilidade bem alta do seu cachorro estar infectado com vermes é a presença de pulgas, tá? Quando o seu cachorro está passando por alguma infestação de pulgas, ele se coça, se morde, se lambe. Então, isso faz com que ele possa ingerir as pulgas que são infectadas por tênias. Então, provavelmente, seu cachorro. Agora, então, vamos falar sobre os tipos de vermes mais comuns que podem infectar o nosso cachorro. O primeiro tipo são os áscares, também conhecidos como lombrigas, que são os vermes redondos mais frequentes. Os filhotes já podem nascer infectados por esses parasitas, porque as larvas têm a capacidade de passar da mãe para o filhote através da placenta. E quando o filhote nasce, continuam a passar pelo leite materno. Então, por isso que é essencial você desparasitar a mãe durante a gravidez. E para cães em outras fases da vida, a fonte de contágio principal é o solo, né? Principalmente em parques e praças, locais onde circulam muitos pets. O segundo tipo são os ansilostomas, que são tipos de vermes redondos, que também são conhecidos como vermes gancho, porque eles passam através do leite materno e se fixam firmemente através de ganchos na parede do intestino, ocasionando dor e podendo gerar até sangramento, que vai ser mais ou menos grave de acordo com a quantidade de parasitas e as condições gerais do cachorro. Esse sangramento pode gerar anemias importantes, colocando até a vida do filhote em risco. Outro tipo também muito comum são as tênias. Eles são os vermes mais abundantes em cães e gatos. Esse parasita atinge os animais de estimação através das pulgas. Quando a parasitose está instalada, é comum ver parasitas adultos em torno da cauda, como grãos de arroz, e que o animal raspe a área contra o solo. Nesse caso, a desparasitação não é suficiente. Você precisa também eliminar as pulgas do seu cachorro. Outro tipo bem comum também são as diardias. A principal fonte de contaminação é através da água ou de alimentos. A mãe também pode passar para o seu filhote através do leite materno, se ela estiver em local infestado de giardia. Uma coisa aqui que eu quero chamar a atenção é que três desses vermes, eles são considerados como zoonoses, ou seja, eles são agentes causadores de doenças em seres humanos, que é o áscaris, ancelostomas e giardia. Então, cuidar do seu filhote, do seu cachorro, envolve também cuidar de toda a família. Agora, então, começamos a falar dos tratamentos caseiros, o que você pode fazer em casa, de forma natural, que vai ajudar o seu cachorro a se livrar desses vermes. Coloque frutas e vegetais em sua dieta. Vegetais como cenoura, beterraba, frutas, banana, maçã, coco, mamão. Eles são ricos em fibra e atuam como vermífagos naturais. Então, você pode oferecer ao seu cachorro como guloseimas, ou colocar, misturar a alimentação dele diariamente. Aqui em cima, eu deixo a indicação de uma playlist que eu tenho como alimentar corretamente. Eu ensino como você oferecer, de forma segura, vários tipos de alimentos para o seu cachorro. O segundo tratamento natural é a cúrcuma. Ela tem propriedades antioxidantes e anti-inflamatórios. A propriedade anti-inflamatória ajuda a reduzir a inflamação no sistema digestivo e cura os danos causados pelos vermes. Também ajuda a limpar o fígado, removendo as toxinas deixadas pelos vermes no organismo do seu cachorro. A melhor maneira de você utilizar a cúrcuma para o seu cachorro é na preparação dos alimentos dele. Está como se fosse um tempero, bem pouquinho mesmo, uma quantidade pequena na preparação durante o cozimento. O terceiro tratamento são as sementes de abóbora. Elas contêm um composto desparasitante chamado cucurbitacina. Esse composto faz maravilhas porque ele paralisa os vermes e impede que eles se agarrem às paredes intestinais durante a evacuação. Então, isso garante que os vermes saiam todos nas fezes. Não fique nenhum agarrado ali nos tecidos intestinais do seu cachorro. E agora, como oferecer as sementes de abóbora? Eu sugiro que você adquira aquelas em loja de futuro natural, aquelas que são torradas sem sal. Você pode triturar um pouco quando chegar em casa, porque se você der elas em forma de semente, ele pode se engasgar. Então, você tritura um pouquinho e pulveriza em cima da alimentação do seu cachorro. O quarto tratamento natural que eu recomendo é o vinagre de maçã. Ele funciona porque, ao contrário de outros vinagres, ele aumenta os níveis alcalinos no intestino, tornando-o inóspito para parasitas e vermes. Você pode adicionar uma colher de chá rasa de vinagre de maçã à água do seu cachorro todos os dias. Eu vou deixar aqui em cima também a indicação de um vídeo onde eu falo dos benefícios do uso do vinagre de maçã para o seu cachorro. Então, muito obrigada pelo seu tempo e até o próximo vídeo. Espero que esse conteúdo tenha realmente te ajudado. Tchau, tchau.